As 10 piores mentiras de Mariana Mortágua. Também porque são tão fáceis de fugir às regras, as criptomoedas são muito utilizadas para termos económicos. O que, aliás, tem que criar a discussão ambiental. A energia gasta para criar bitcoins neste momento é muito pesada. Isto é um estudo feito pela Galaxy Digital, que é uma empresa que está ligada ao mundo das criptomoedas e que tem, obviamente, todo o interesse em saber estas coisas. Portanto, a Bitcoin neste momento está perto de um consumo de 100 terawatts por ano. Vamos ver aqui o ouro. Ora, o ouro está muito perto dos 250. Portanto, a indústria do ouro, a extração do ouro, a indústria de mineração de ouro, gasta cerca de 240 terawatts por ano. E depois temos o sistema da banca tradicional, os bancos financeiros, todo o sistema tradicional a nível mundial, está neste momento a gastar 260, 270 terawatts por ano. Eu lembro-me de uma lei das rendas, em que as pessoas idosas recebiam uma carta e se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos. Eu conheço idosos. Eu conheço o pânico que era receber uma carta do senhorio. Eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio, porque não sabia o que é que lhe ia acontecer. As declarações de Mariana Mortágua, que já tinham sido criticadas pela direita, são agora também desconstruídas graças à investigação levada a cabo pela revista Sábado. A publicação descobriu que o senhorio da avó da líder do Bloco de Esquerda é uma IPSS, a Fundação, Otávio Maria de Matos, e que à data dos factos a idosa tinha 78 anos, idade muito acima do limite para poder ser despejada. A regra estabelecida no novo regime de arrendamento urbano excluía a possibilidade de despejos a maiores de 65 anos. Por outro lado, a Sábado conseguiu também apurar que as cartas recebidas por Maria Laura Ladeira Fernandes Maldonado Rodrigues preferiam apenas os aumentos previstos na lei. A idosa vive desde 1959 num apartamento arrendado na Avenida de Roma. Fonte próxima do senhorio garantiu à publicação que nunca foram enviadas cartas que pudessem assustar os condóminos ou colocá-los em pânico devido à subida dos valores da renda. A avó de Mariana Mortágua paga ainda hoje 400 euros todos os meses e mantém o contrato antigo. Eu não conheço a história, eu não conheço um ativo, um mercado que tenha valorizado eternamente. Isso não existe. Isso não existe. What? Não houve nenhuma grande crise com criptomoedas. No dia em que houver, essa memória ficará e vão-se perguntar porque é que permitiram este tipo de investimentos. Espera um minuto! Quem é você? A Bitcoin é muitas vezes apresentada como uma alternativa ao dólar. Não, novamente, não é verdade. A Bitcoin não é apresentada como uma alternativa ao dólar. A Bitcoin é apresentada como uma alternativa ao sistema tradicional de finanças e de economia do mundo. Eu faço este exercício muitas vezes, quando acho que as coisas estão mais difíceis, mais duras, mais exigentes. Penso, pá, meu pai fez política na clandestinidade. Foi condenado à prisão perpétua pela PIDE. Que informação dramática. A CIDADE NO BRASIL Teve essa atividade clandestina aqui em Portugal, mas muito no estrangeiro, mas nunca foi preso? Não. Não há muitos casos. Sobretudo. Não entrado em qualquer fantasia. É preciso dizer isto. O caminho de todos os que o conhecem, são muitos, foi talvez o único que nunca foi preso. E entrou em tudo. Eu só fui preso depois do 25 de abril. É verdade. Eu fui testemunha dele. É necessário compreendermos que as criptomoedas não têm nenhum ativo subjacente e, portanto, dependem único e exclusivamente na confiança e, no fundo, acaba por ser um esquema em pirâmide. O que? O que? O que? Antes de tudo, precisa falar que pirâmide é crime. Ponto número dois. O que é pirâmide? É um esquema criminoso, evidentemente, que promete ganhos impossíveis, ganhos irrealísticos, geralmente 1%, 2% ao dia, para quem coloca seu dinheiro que aplica nessa empresa, nesse fundo, que eles chamam de fundos, etc. Não é fundo. Não é fundo. É pirâmide. É um esquema criminal. E como é que funciona? Os primeiros que colocam o dinheiro, que tem essa rentabilidade prometida de 1% ou 2% ao dia, só é paga graças aos segundos que colocam o dinheiro, e com o dinheiro dos segundos são os pagos os primeiros investidores, entre aspas, né? Os primeiros que são fraudados, pode dizer. Os segundos são pagos com o dinheiro que vem dos terceiros, os terceiros com os quartos, e a pirâmide vai aumentando. Quando é que cai a pirâmide? Quando a base se reduz. Quando não tem mais gente com número superior ao nível que veio antes deles, as pessoas que colocavam o dinheiro antes deles. Naquele momento, o pirâmideiro não consegue mais pagar o que prometido, e a pirâmide acaba desabando. E muitas pessoas perguntam, Tiago, Bitcoin é pirâmide? Não. Bitcoin não é pirâmide. Quando o dinheiro é fácil de fazer, a sociedade começa a romper. Então, como nós fazemos dinheiro que é fácil de carregar, mas difícil de criar? Bem, uma solução é o Bitcoin. Em 2008, eu me acostumava com dinheiro do governo, com a corrupção, a manipulação. Então, eu criei uma correncia digital. O dinheiro que você mantém no computador, certo? Exatamente. O dinheiro digital que pode ser enviado diretamente de uma pessoa para outra, sem qualquer banco ou governo envolvido. E a melhor parte? É o dinheiro duro. É o dinheiro duro que eu invento! Já os assaltos que o pai fez, na verdade, nunca renderam nada. Eram todos bastante gentis. E eram só para estirar o Salazar. Eles chamavam-se próprios piratas românticos. Pois, exato. E, portanto, era aquela malta que assalta, mas as armas não são bem de verdade, são de plástico. E ameaça, mas as ameaças não são bem de verdade, são de bluff. E, pronto. E depois, antes de entregarem o navio às autoridades, ficam três dias a limpar o navio para ser entregue com um bom aspecto. De qualquer forma, havia uma arma verdadeira, pelo menos uma. Havia, sim, claro. Isso, digamos, não ia bem aos pássaros sem uma fisga. Portanto, havendo uma arma, havia a possibilidade de a usar, naturalmente. Sim, havia a possibilidade. Acabou por haver vítimas no desvio do Santa Maria. Como é que se sente com isso? Eu sinto-me, digamos assim, nós, quando dizemos nós vamos querer derrubar o regime, o regime tem forças militares, disparam e matam, e nós só podemos, se queremos derrubar o regime, também temos que aceitar que isso é possível. Quem defende um padrão ouro é porque sabe que a procura vai sempre aumentar, o preço da moeda vai sempre aumentar, o preço do ouro vai sempre aumentar, e isto denuncia quem? Quem já tem ouro. Mas prejudica toda a outra economia porque não há criação de moeda suficiente para criar emprego. Ah, a moeda cria-se para gerar emprego. Ah, eu pensava que quem gerava emprego eram as empresas. As empresas é que geravam emprego com o seu crescimento e com o seu mérito próprio em fazer melhores produtos e melhores serviços, e à medida que se vão expandindo, vão precisando de mais pessoas, obviamente, e vão gerando emprego. Afinal, é a moeda. Afinal, então eu não percebo, ou à senhora deputada Mariana Mortago, eu não percebo, se só basta criar moeda para gerar emprego, então podíamos imprimir 5 ou 6 trilhões de euros amanhã e acabava-se com o desemprego todo na União Europeia. Ah, não é? Ah, ok.